Olá a todos, sou Daniele Viegas Wolff-Guterres, acadêmica do programa de pós-graduação Mestrado Profissional em Educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Venho apresentar a pesquisa de mestrado em andamento, intitulada Folclore na Educação Infantil, um estudo de caso em uma escola do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é orientada pela professora doutora Cristina Rolim Wolff-Bittel. O interesse por esta temática de pesquisa surgiu de observações do cotidiano de trabalho pedagógico na educação infantil em que o folclore se encontra muito presente, porém, pouco contextualizado nas práticas docentes. Assim, o que geralmente se percebe é a tendência a se utilizar o folclore como recurso celebratório em algumas ocasiões do ano, limitando sua potencialidade a datas comemorativas do calendário escolar. Neste sentido, tem-se como objetivo geral investigar as concepções e práticas docentes sobre o folclore na educação infantil, de modo a construir possibilidades para o trabalho pedagógico com esta temática na escola. A pesquisa será realizada com o grupo de professores de uma escola municipal de educação infantil de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, utilizando a abordagem qualitativa e o método estudo de caso. Como instrumentos para a coleta dos dados, teremos a coleta de documentos, o formulário online e a entrevista semi-estruturada. Para a análise dos dados, será utilizada a análise de conteúdo nos moldes defendidos por morais. Como resultados preliminares, ressaltamos que o projeto desta pesquisa de mestrado foi aprovado pela Banca de Qualificação em agosto de 2021, sendo mesmo também submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da UERGS por meio da Plataforma Brasil. Neste momento, encontra-se em apreciação ética, aguardando a liberação do CEP-UERGS para iniciar a etapa de coleta de dados. Vislumbra-se também como futuros produtos duas propostas, sendo estas o projeto Manifestações Folclóricas na Escola e uma proposta metodológica para o trabalho pedagógico com folclore na educação infantil. Como perspectivas do trabalho, almeja-se que os resultados oriundos desta pesquisa possam servir de subsídios para práticas docentes significativas e contextualizadas sobre o folclore no espaço escolar, estimulando que investigações similares sejam desenvolvidas em outros contextos e localidades. Além disso, espera-se contribuir para o desenvolvimento de uma outra postura sobre o folclore, oportunizando compreendê-lo como dinâmico e interligado à cultura cotidiana das pessoas, de modo a encorajar o desenvolvimento de ações significativas na etapa da educação infantil. Agradeço a todos pela atenção.